Meu coração virou de vez, tá com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez. O coração virou de vez, tá com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez. O coração virou de vez, tá com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez. Tô com saudade dela, do abraço dela, vou falar com ela pra gente se encontrar. Vai ser daquele jeito, vou fazer direito, vou na casa dela e é hoje que eu durmo lá. Meu coração virou de vez, tá com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez. O coração virou de vez, tá com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez. Coraçãozinho vai, é só o coração, viu? Vai! Meu coração virou de vez, tá com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez. Coraçãozinho vai, é só o coração virou de vez, tá com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez. Tô com saudade dela, do abraço dela, vou falar com ela pra gente se encontrar. Vai ser daquele jeito, vou fazer direito, vou na casa dela e é hoje que eu durmo lá. Meu coração virou de vez, tá com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez. Coraçãozinho vai, é só o coração virou de vez, tá com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez. Coraçãozinho vai, é só o coração virou de vez, tá com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez. Coraçãozinho vai, é só o coração virou de vez, tá com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez. Coraçãozinho vai, é só o coração virou de vez, tá com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez. Coraçãozinho vai, é só o coração virou de vez, tá com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez. Coraçãozinho vai, é só o coração virou de vez, tá com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez. Coraçãozinho vai, é só o coração virou de vez, tá com saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez. Olha o telefone do sucesso. É 719-9333-4903 Coraçãozinho vai, é só o coração virou de vez, tá com saudade da minha ex. Coraçãozinho vai, é só o coração virou de vez. Coraçãozinho vai, é só o coração virou de vez. Coraçãozinho vai, é só o coração virou de vez. Coraçãozinho vai, é só o coração virou de vez. Coraçãozinho vai, é só o coração virou de vez. Coraçãozinho vai, é só o coração virou de vez. Gravou, não viu? O nome dele é Gilman Ferrari, a máquina aqui é de novo a roda Esculhado, vai! Assim é bem melhor Eu vou mostrar para vocês esse novo porrodão Tá tocando no estado e em toda região Gilman tá estourado nessa onda de cantar Aonde ele vai, o porrão vai agitar Vou mostrar para vocês esse novo porrodão Tá tocando no estado e em toda região Gilman tá estourado nessa onda de cantar Aonde ele vai, o porrão vai agitar Eita, novinha, que gosta, vai! Olha só a bagunça que me dá Que ser gostoso Vou mostrar para vocês esse novo porrodão Tá tocando no estado e em toda região Gilman tá estourado nessa onda de cantar Aonde ele vai, o porrão vai agitar Vou mostrar para vocês esse novo porrodão Tá tocando no estado e em toda região Gilman tá estourado nessa onda de cantar Aonde ele vai, o porrão vai agitar Olha o toque do teclado O rebolado da novinha Todo mundo tá dançando É Gilman a pisadinha Olha o toque no teclado O rebolado da novinha Todo mundo tá dançando É Gilman a pisadinha Copia vai Sucesso O nome dele é Gilman a ferrar Olha o telefone do sucesso É 71 993 33 4903 Liga aí vai Show do sucesso O nome dele é Gilman a ferrar A máquina crente do borrar Se liga aí no sucesso Cuidado viu Olha a moda Vai Nem inventei de me casar Veja só o que aconteceu Durante nove anos Quem levou Gaia foi eu Inventei de me casar Veja só o que aconteceu Durante nove anos Quem levou Gaia foi eu Quem levou Gaia foi eu Mas tudo bem Veja só como é que é A danadinha me trocou por uma mulher Mas tudo bem Veja só como é que é A danadinha me trocou por uma mulher Me trocou por uma mulher Me trocou por uma mulher A danadinha me trocou por uma mulher Me trocou por uma mulher Me trocou por uma mulher A danadinha me trocou por uma mulher Olha o sucesso Inventei de me casar, veja só o que aconteceu Durante nove anos quem levou Gaia foi eu Inventei de me casar, veja só o que aconteceu Durante nove anos quem levou Gaia foi eu Mas tudo bem, veja só como é que é A danadinha me trocou por uma mulher Mas tudo bem, veja só como é que é A danadinha me trocou por uma mulher Me trocou por uma mulher Me trocou por uma mulher A danadinha me trocou por uma mulher Me trocou por uma mulher Me trocou por uma mulher A danadinha me trocou por uma mulher Xó! Ei! Olha o sucesso aí, viu? O nome dele é de uma Ferrari A máquina que esteve o forrado Pode copiar que é bom, viu? É sucesso! Se liga, ei! Tome mais sucesso! O nome dele é de uma Ferrari Quem volta pra dançar é de uma Ferrari Pode balançar, pode balançar E todo mundo gosta, todo mundo quer Vê esse batidão que tá lotado Tem moleque em volta pra dançar É de uma Ferrari Pode balançar, pode balançar E todo mundo gosta, todo mundo quer Vê esse batidão que tá lotado de moleque Tem um carinha agarrado na morena E outro cara no escurinho com a pequena Agarradinho desse jeito é bom demais Pega na cintura dela, vai pra frente e vai pra trás Tem um carinha agarrado na morena Tem outro cara no escurinho com a pequena Agarradinho desse jeito é bom demais Pega na cintura dela, vai pra frente e vai pra trás Ai, 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 ai Do jeito que ela mexe, ela vai matar papai Ai, 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 ai Do jeito que ela mexe, ela vai matar papai Quem volta pra dançar é de uma Ferrari Pode balançar, pode balançar E todo mundo gosta, todo mundo quer Vê esse batidão que tá lotado de moleque Quem volta pra dançar é de uma Ferrari Pode balançar, pode balançar E todo mundo gosta, todo mundo quer Vê esse batidão que tá lotado de moleque Só quem bota pra dançar, o nome dele é Gilberto Ferrari, a máquina quente do corral Bota pra dançar, é Gilberto Ferrari, pode balançar, pode balançar E todo mundo gosta, todo mundo quer, vê esse batidão que tá lotado Tem moleque em volta pra dançar, é Gilberto Ferrari, pode balançar, pode balançar E todo mundo gosta, todo mundo quer, vê esse batidão que tá lotado Tem um carinha agarrado na morena, e outro cara no escurinho com a pequena Agarradinho desse jeito é bom demais, pega na cintura dela, vai pra frente e vai pra trás Tem um carinha agarrado na morena, tem outro cara no escurinho com a pequena Agarradinho desse jeito é bom demais, pega na cintura dela, vai pra frente e vai pra trás Quem bota pra dançar é Gilberto Ferrari, pode balançar, pode balançar E todo mundo gosta, todo mundo quer Vê esse batidão que tá lotado de moleque E volta pra dançar É Gilberto Ferrari, pode balançar, pode balançar E todo mundo gosta, todo mundo quer Vê esse batidão que tá lotado de mulher, vai! Olha o telefone do sucesso, hein? Copia aí! É 71-993-33-49-03 Liga aí, vai! Chope! Sucesso! Se liga aí o sucesso, vai! O nome dele é Gilberto Ferrari, a máquina aqui, chega o forró Se liga! Assim, ó! Eu tenho a minha idade um pouquinho avançada A novinha que fala que o véio não tá com nada Eu tenho a minha idade um pouquinho avançada A novinha que fala que o véio não tá com nada Escancha, 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 escancha pra você, meu véio! Escancha, 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 escancha pra você ver o véio! Escancha, 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 escancha pra você ver o véio! Eu tenho a minha idade um pouquinho avançada A novinha que fala que o véi não tá com nada Eu tenho a minha idade um pouquinho avançada A novinha que fala que o véi não tá com nada Escancha, escancha, escancha em cima de mim Escancha, escancha pra você meu véi Escancha, escancha, escancha em cima de mim Escancha, escancha pra você meu véi Sucessão, olha o telefone É 71-993-33-49-03 Liga aí, bato, sucesso Ei, tá o Corrado e bom, se liga assim, ó O nome dele é de uma Ferrari, a máquina aqui é de dobor Esse é meu amigo, o lobo mau Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Chega na festa, ele quer só tirar onda Quando novinha cinquentona, pensa que tá abafando Quando o conselho, prefiro ficar olhando Quinze anos e aposentado, ele vai se apaixonar Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau, o lobo mau Sucesso! O nome dele é Gilberto Ferrari A máquina kit do forró Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau O lobo mau, o lobo mau Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau Chega na festa, ele quer só tirar onda Com as novinhas cinquentonas, pensa que tá amapando Manda um conselho, prefiro ficar olhando Quinze anos que aposentar, ele vai se apaixonar Eu tenho um amigo que quer ser o lobo mau O Lobo Mal, o Lobo Mal, eu tenho um amigo que quer ser um Lobo Mal O Lobo Mal, Lobo Mal, Lobo Mal, eu tenho um amigo que quer ser o Lobo Mal O Lobo Mal, o Lobo Mal, eu tenho um amigo que quer ser o Lobo Mal O Lobo Mal, Lobo Mal, Lobo Mal O nome dele é de Juan Ferrari, a Marina Quem é de Juma Olha o telefone do sucesso, é 71993 Trinta e três Quarenta e nove Zero três Liga aí vai Sucesso Se liga no sucesso O nome dele é Gipa Ferrari A máquina que se deu porra Confia aí vai Olha o piseiro Eu tô com medo de me apaixonar Essa menina tá mexendo comigo Vai rebolando danadinha sem parar E desse jeito tá correndo perigo Eu tô com medo de me apaixonar Essa menina tá mexendo comigo Vai rebolando danadinha sem parar E desse jeito tá correndo perigo Rebola, bola, rebola, rebola, vem Esse swing é só seu, meu bem Rebola, bola, rebola, rebola, vem E desse jeito eu vou ser seu neném Rebola, bola, rebola, rebola, vem Esse swing é só seu, meu bem Rebola, bola, rebola, rebola, vem E desse jeito você é seu neném Eu tô com medo de me apaixonar Essa menina tá mexendo comigo Vai rebolando danadinha sem parar E desse jeito tá correndo perigo E desse jeito tá correndo perigo Eu tô com medo de me apaixonar Essa menina tá mexendo comigo Vai rebolando danadinha sem parar E desse jeito tá correndo perigo Rebola, bola, rebola, rebola, vem Esse swing é só seu, meu bem Rebola, bola, rebola, rebola, vem E desse jeito você é seu neném Rebola, bola, rebola, rebola, vem Esse swing é só seu, meu bem Rebola, bola, rebola, rebola, vem E desse jeito você é seu neném Ai, sim, vou Ei, ei Rebola, vai Pode rebolar Agora vem Vem, vem Chega pertinho, vai Só que eu tô com medo de me apaixonar Se ligar Eu tô com medo de me apaixonar Essa menina tá mexendo comigo Vai rebolando danadinha sem parar E desse jeito tá correndo perigo Eu tô com medo de me apaixonar Essa menina tá mexendo comigo Vai rebolando danadinha sem parar E desse jeito tá correndo perigo Rebola, bola, rebola, rebola, vem Esse swing é só seu, meu bem Rebola, bola, rebola, rebola, vem E desse jeito você é seu neném Rebola, bola, rebola, rebola, vem Esse swing é só seu, meu bem Rebola, bola, rebola, rebola, vem E desse jeito quero ser menino Vai Tchau, tchau Chegou a Ferrari ao vivo Pra todo o Brasil Confira aí Rebola, agora vem Sucesso Esse cara não serve pra ti Ele tá tirando onda, só quer se exibir Tá pegando carona em você Tá se achando tal, charlando com sua beleza E aí? Gilvan Ferrari, a máquina quente do forró Uma explosão de sucessos pra você Esse cara não serve pra ti Ele tá tirando onda, só quer se exibir Tá pegando carona em você Tá se achando tal, charlando com sua beleza E aí? Fala que curte você Tá ficando nada é sério Não sabe porque não sente amor Enquanto você é uma princesa Quem dera eu tivesse uma chance pra mim Ele não sabe dar valor ao seu amor Esse cara não está com nada Queira quem te queira, quem te ama e dê valor Venha por meus braços ser amada Ele não sabe dar valor ao seu amor Esse cara não está com nada Queira quem te queira, quem te ama e dê valor Venha por meus braços ser amada Arrocha com Gilvan, venha pra cá Não faz isso comigo Não toca tanto sucesso Senão vou chegar cedo em casa com carinha de bebê Bebê cachaça e vou apoiar da mulher Esse cara não serve pra ti Ele tá tirando onda, só quer se exibir Tá pegando carona em você Tá se achando tal, charlando com sua beleza E aí, fala que curte você Tá ficando nada é sério Não sabe porque não sente amor Enquanto você é uma princesa Quem dera eu tivesse uma chance pra mim Ele não sabe dar valor ao seu amor Esse cara não está com nada Queira quem te queira, quem te ama e dê valor Venha por meus braços ser amada Ele não sabe dar valor ao seu amor Esse cara não está com nada Queira quem te queira, quem te ama e dê valor Venha por meus braços ser amada A rocha que é bom Gilvan, Ferrari, a máquina quente do Brasil E coisas de logo, a sua nova paixão É bom demais, o resto pode falar o que quiser Esse cara não serve pra ti Ele tá tirando onda, só quer se exibir Tá pegando carona em você Tá se achando tal, charlando com sua beleza E aí, fala que curte você Tá ficando nada é sério Não sabe porque não sente amor Enquanto você é uma princesa Quem dera eu tivesse uma chance pra mim Ele não sabe dar valor ao seu amor Esse cara não está com nada Queira quem te queira, quem te ama e dê valor Venha por meus braços ser amada Ele não sabe dar valor ao seu amor Esse cara não está com nada Queira quem te queira, quem te ama e dê valor Venha por meus braços ser amada Arrocha com Gilvan, venha pra cá Chora, quem te amou e dê valor ao seu amor E aí, chora com a gente, vai ver O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, tem sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada Tem dois assuntos, tem sachimba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada